Neste domingo, cobertura completa do segundo turno das eleições dois mil e dezoito. Portal Faxinal e Rádio Cidade FM juntas, levando todas as informações pra você faxinalense. Boletins das urnas e ainda a movimentação em nível estadual e nacional. Acompanhe todos os detalhes ao vivo, a partir das dezessete horas. Portal Faxinal e Rádio Cidade FM, juntos na cobertura das eleições dois mil e dezoito.